Olá, tudo bem? Meu nome é Jefferson, sou aqui da equipe da Prepara Todos e hoje eu vou te ensinar a fazer o primeiro login. Depois que você fez o cadastro com a gente, você vai receber um e-mail de boas-vindas em sua caixa de e-mail, tá? Então você vai abrir o seu e-mail, o mesmo e-mail que você usou para cadastrar aqui no nosso sistema, você vai verificar este e-mail, tá? Ao clicar nele, você vai ter essas informações contendo o seu CPF mais uma senha provisória. Então, logo aqui embaixo existe esse botão que quando você clica, ele te redireciona para que você faça o login. Então aqui você vai inserir o seu CPF e essa senha, tá? Então ao inserir essa senha, automaticamente clicando em acessar, você já vai ser redirecionado diretamente para a sua página de login, tá? Em alguns casos, na hora que você inserir aquela senha padrão, vai aparecer uma outra tela onde você pode escolher uma senha. Então você vai criar uma senha do seu gosto, tá ok? A partir daqui você já vai conseguir navegar tanto nos cursos profissionalizantes, quanto nos cursos preparatórios.